E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um Ursula Responde aqui no canal. Pra quem não conhece, essa é a série que a gente responde as perguntas dos inscritos sobre mãe e pai de primeira viagem, maternidade, a nossa rotina, a vida da Ursula e tudo mais que vocês queiram saber. Por isso já deixem as suas perguntas aqui nos comentários ou então na hashtag UrsulaResponde lá no Twitter. E se vocês gostam bastante dessa série, mostrem o seu apoio, já deixem o seu like no vídeo, compartilhem nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal caso não estejam inscritos, Ativem as notificações de vídeo clicando no sininho pra não perderem nenhuma novidade e nos sigam em todas as redes sociais. Os links estão aqui na descrição junto com o link da playlist do Ursula Responde pra vocês assistirem a todos os episódios anteriores e saberem se a sua pergunta já foi respondida e ficarem por dentro um pouco mais aí da nossa vida. Bom, nós ainda estamos sem internet, eu estou gravando este vídeo com a ajuda do celular pra saber as perguntas que vocês enviaram, então vou ficar olhando por aqui. A primeira pergunta é da Bela Isabela. Ela diz assim, Então, essa é a pergunta que eu não quero calar, vocês vivem me perguntando isso e gente, eu não sei, eu não sei, eu não estou com pressa nenhuma de cortar o cabelo da Ursula, eu fico imaginando ela com aquela franjinha de lado assim, que dê pra colocar atrás da orelha, com o cabelinho assim mais compridinho, e eu acho o cabelo dela tão gostoso, tão fininho, eu sempre tenho aquela sensação de que no momento em que a gente faz o primeiro corte do cabelo do bebê, muda completamente, fica um fio mais grosso, fica diferente. Então eu quero tentar preservar esse cabelinho de bebê da Ursula o máximo que eu puder. A Ayla de Souza quer saber por que a Ursula fica comendo as coisas e também tá pedindo um beijo. Beijo para a Ayla de Souza. Então, são duas questões. Primeiro, a Ursula é gulosa, vocês podem ver que ela está comendo novamente aqui no vídeo também, é uma forma dela ficar quietinha na hora que eu gravo. E em segundo lugar, a criança até os dois anos fica na fase que a gente chama de fase oral, em que eles colocam tudo na boca. Pensem o seguinte, se nós hoje em dia, nós grandes, adultos, ou vocês um pouquinho menores, identificamos as coisas pelo tato, pela visão, pela audição, pelo cheiro, as crianças faziam isso pela boca. Então elas experimentam, elas provam o mundo, tudo pela boca, para saber se é algo comestível, se não é, para saber o gosto. É quase que uma brincadeira sensorial, sabe? E a Ursula também está com mais dentes crescendo, isso também faz com que ela coloque mais objetos na boca para coçar a gengiva. Mas isso é normal, gente. A Vivi da Horinha quer saber com quantos anos eu recomendo tirar a criança da creche. Na verdade, eu não sei com quantos anos se tira uma criança da creche. Pelo que a minha irmã comentou, hoje em dia no Brasil, é obrigatório aos quatro anos colocar a criança numa escolinha. Eu não sei se estar numa creche é o mesmo que estar numa escolinha, ou se teria que tirar a criança da creche para colocar numa escolinha. Isso eu não sei dizer, porque tudo isso ainda é muito novidade para mim, gente. A Ana Clara Vieira quer saber o que eu acho sobre o ensino Montessori, se eu pretendo usá-lo com a Ursula e está pedindo um beijo, dizendo que a Ursula é muito fofa. Beijo para a Ana Clara Vieira. Para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu sou muito, muito fã da metodologia Montessori e também assisto há muito tempo a Flávia Kalina, que é uma pedagoga nessa área de ensino. E eu pesquiso muito, gente. Eu estou em grupos de Facebook, eu já li muitas coisas, e eu tento colocar na prática com a Ursula. Mas no meu mundo, na minha realidade, eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade. Eu ainda acho a Ursula pequena para muitas coisas, eu ainda acho que ela não compreende muitas coisas, a minha rotina não permite que eu faça muitas atividades, a minha casa minúscula não permite que eu tenha um local para ela, digamos que fazer as atividades, aprender a guardar brinquedos. É muito difícil. Eu vejo a vida da Flávia Kalina, tipo assim, nossa, meu Deus, como ela faz um monte de coisa, nossa, como ela tem tempo para isso, nossa, como ela tem a casa dela toda organizada. E na minha vida, no meu mundinho, eu não consigo fazer as mesmas coisas que ela. Eu não consigo colocar a rotina dela em prática. É muito difícil. Por exemplo, eu fiz aquelas atividades com milho, se não me engano eu coloquei ela no Instagram. E até que foi bem legal, foi bem divertido. A Ursula brincou, né, de colocar milho, de transferir milhos de um pote para o outro. Foi super legal. Até o momento em que ela virou tudo aquilo no chão. O que é normal. O que é esperado de um bebê. Mas, gente, meu quarto é minúsculo, tinha milho espalhado por tudo quanto é lado. Eu não consegui limpar. Era a gente pisando em cima de semente de milho. Foi realmente, assim, uma função bem, bem complicada. As varetas, a mesma coisa. Comecei a brincar com ela de colocar as varetas em buracos. E super funcionou uma, duas vezes. Agora tem varetas espalhadas pela casa inteira. É difícil, sabe? Mas eu penso que, de repente, quando ela crescer um pouquinho mais, eu consiga colocar essa metodologia em prática. Em relação à vida prática, que a Carlina faz muito com a Vi, desde que a Vi era pequena, por exemplo, ajudar a guarda-louça, ajudar a limpar a casa. Eu não consigo ter paciência pra isso, gente. Porque quando me tem tempo, eu saio correndo e em cinco minutos eu faço horrores de coisas. Se eu começar assim, Ursula, ajuda a mamãe a tirar a roupa da máquina. Ela vai tirar a roupa da máquina, vai enfiar na ração dos gatos, vai enfiar no pote dos gatos, vai sair com a roupa espalhando pela casa. E eu não posso, gente! Eu preciso que funcione! Eu preciso ter tempo pras coisas. Então, eu acho a metodologia maravilhosa na teoria, mas na prática, pra mim, não tem funcionado. De vez em quando, eu respondo a uma pergunta que vocês perguntam sempre em todos os vídeos. Dessa vez foi a Thais Snow perguntando se o nome da Ursula é Ursula mesmo. Ursula é um nome muito antigo, que está em desuso, que vocês não escutam mais por aí e que talvez vocês só conheçam pelo desenho da Disney, da Ariel, né? Que é a pequena sereia. Mas sim, gente, Ursula é o nome da Ursula, não é nenhum apelido. Ó, caiu no chão, a mamãe vai pegar, tá bom? O apelido que ela tem, que os inscritos chamam ela, é Ursinha, no caso. Mas Ursula é o nome da Ursula e ela é uma menina, caso vocês ainda não tenham desconfiado. A Sylveon Gamer quer saber quais são os dias que a gente grava Roblox, tá pedindo beijo também, beijo. Na verdade, o Roblox, ele não tem dias fixos aqui no canal. A gente tá tentando colocar durante a semana, às vezes duas, três vezes, às vezes todos os dias durante a semana, mas não tem um calendário pro Roblox, na verdade, quando sobra tempo pra gravar. E claro que esse fato de a gente ter ficado bastante tempo sem internet nos enrolou um monte, porque Roblox se grava online, né? Então é algo complicado, tá sendo difícil, inclusive, pra subir os vídeos. A Juliane Ramos quer saber por que eu parei de postar no canal Mirelle Candeloro. Pra quem não sabe, antes de eu me juntar ao canal do Júnior e se tornar Júnior e Mi, eu tinha um canal só meu, chamado Mirelle Candeloro. Vocês podem até passar por lá e assistirem aos vídeos que tem lá. Mas depois que eu fiquei grávida, gente, foi impossível gravar vídeos para o nosso canal, para o meu canal em separado. Tipo, seriam muitos vídeos por dia e eu não tô dando conta. Quem sabe no futuro, assim, quando a Úrsula for pra Escolinha, já estiver maior, eu possa retomar o canal Mirelle Candeloro, que estava dedicado somente ao blog Recanto da Mi e do mundo literário, cinematográfico. Eu não estava mais postando vídeos de jogos por lá. Mas quem sabe um dia eu retome esse projeto. A Úrsula fugiu, gente. Né? Olha ali pro pessoal. A Úrsula quer caminhar. Por isso que ela tava se debatendo no meu colo, porque agora que ela caminha, ela não quer mais colo. Ela é um ser livre, entendeu? Ela é um ser que gosta de independência, que gosta de caminhar por tudo, de fazer tudo sozinha. Que quando eu tento dar a mãozinha pra ela, por exemplo, pra descer uma lomba, que é meio perigoso, ela fica brigando comigo pra tentar tirar a minha mão da dela, porque, mamãe, eu sei descer a lomba. Ela é uma figura, gente. Vamos responder, então, a última pergunta, que é da Gabriele Ferreira Tomás, que diz assim, quando você vai tirar a chupeta da Úrsula? Eu não vou tirar a chupeta da Úrsula, Gabriele, porque a Úrsula não chupa a chupeta, gente. Ela nunca pegou a chupeta, eu nunca ofereci chupeta pra ela. E hoje em dia, ela ainda mama em livre demanda, mama no peito, e come as comidinhas dela. Né? Ih, tu achou coisa na gaveta. Ai, 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 gente. É uma figura. Bom, espero que vocês tenham gostado do Úrsula Responde de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no canal, caso não forem inscritos. Um grande beijo pra vocês, like, favorito sempre, tchau, tchau, beijo, beijo.